Oi gente linda, maravilhosa, tudo bem por aí? A trança que nós vamos fazer hoje é uma trança com nós Olha que trabalho mais lindo que fica isso Não esqueça de compartilhar o vídeo, de dar o meu like aqui embaixo Comente o que você achou dessa trança, se você tem alguma sugestão E inscreva-se no canal, gente Configure para receber todo sábado uma super novidade Não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar Aqui na direção do nariz, vem até aqui atrás Nós vamos puxar uma mecha de cabelo fina Não é uma mecha muito grossa, porque eu vou a juntar com mechas laterais Essa daqui vai ser a nossa mecha central Peguei uma mecha na lateral Se você preferir fazer uma trancinha nesta mechinha aqui Para não confundir, você pode fazer, porque pode se perder Peguei a mechinha aqui na lateral Eu vou passar por baixo da mecha central Ó, passei por baixo da mecha central Volto por cima da mecha central E vou puxar a ponta por dentro do buraquinho Ajustei lá em cima E de novo, vou colocar dois dedos no mesmo buraquinho E passar a mesma ponta Ajuntei tudo numa mecha só Peguei agora uma mecha lá do outro lado E vou fazer igualzinho, ó Vou passar por baixo da mecha central Coloco dois dedinhos aqui no buraquinho E vou puxar a pontinha Uma vez De novo, coloquei os dois dedinhos no mesmo buraquinho E vou puxar a pontinha a segunda vez Ajunto tudo aqui embaixo Mais uma vez A mecha lateral Vem por baixo da central Dois dedinhos no buraquinho Vou puxar a primeira vez A ponta Dois dedinhos no buraquinho Vou puxar a segunda vez A ponta Ajustei o nó E desci Ajuntando tudo na mecha central De novo aqui Pra vocês pegarem bem Embaixo A lateral Por baixo Da central Dois dedinhos no buraco Puxei a ponta Uma vez Dois dedinhos no buraco Puxei a ponta A segunda vez Eu faço assim Até terminar todo o cabelo Ou até chegar na altura que eu quero Se você preferir deixar um cabelo solto Você faz só até a metade Música 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 Essa daqui eu vou fazer no cabelo inteiro. Eu vou fazer na outra boneca só metade pra vocês verem como é que fica. Também fica super bonito. Enquanto eu faço aqui, eu vou mandar beijo. O primeiro beijo é pra Conceição Hoffman, de Colatina no Espírito Santo. Obrigada por participar, Conceição. Shirley Pinheiro, Canoas, no Rio Grande do Sul. Um beijo, Shirley. Kelly Silva, de Goiânia, Goiás. Ela mandou uma foto. Olha só a foto da trança dela, que linda. Obrigada, Kelly. Participe mais. Prontinho, gente. Olha que trabalho maravilhoso. Trança é tudo de bom. Fala sério. Não esqueça do meu like aqui embaixo, de compartilhar o vídeo e de se inscrever no canal. Muito obrigada por assistir. Um super beijão pra vocês. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto